Olá pessoal, hoje eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou mostrar os bastidores de como se grava um videoclipe. Estou aqui com a Roberta do Cajueiro, né? Olá, tudo bem? Estamos aqui no município de Poço Redondo, aqui Cajueiro, não é isso? Isso, Cajueiro, minha terra natal, onde eu nasci e me criei. E aguardem porque vai vir novidades por aí, viu gente? Olha essa cabeça que não foi para mim. E aí, prestou? Olá gente, dando continuidade aqui nos bastidores do videoclipe. Então, na maioria das vezes a gente usa esse arrebatador de solar, né? Para iluminar o rosto da pessoa, entendeu? Entendeu? Utilizamos um drone também, né? Para pegar imagens aéreas. Utilizamos, é lógico, o som para a pessoa se ouvir, para depois então fazer a montagem. E também, claro, a câmera aqui, né? Ela está aqui com um gimbal para as imagens ficarem mais, né? Para as imagens ficarem mais estabilizadas, né? Então, aqui é um cenário que nós montamos aqui. É muito bonito, por sinal, né? Muito cultural aqui do Nordeste, do Sergipe. Muito lindo, viu? Parabéns a cantora ali, a Roberta, né? Que teve a ideia, a iniciativa de fazer esse cenário maravilhoso. Sim. Muito bonito. Parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Ficou show. Em breve, sairá o videoclipe da Roberta do Cajueiro, tá? Vai ser show de bola. Obrigada, papão.